O deputado federal pelo PSL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, esteve em Criciúma na noite desta sexta-feira. Fazendo parte do ciclo de palestras promovidas pelo grupo Coalizão Conservadora, Eduardo trouxe a palestra A História do Brasil e o Conservadorismo. No dia em que o ex-presidente Lula foi solto, o deputado não deixou de comentar a questão. É um recado que se passa para a sociedade, que o crime compensa, e que se você for um político, você tem a certeza da impunidade. Isso estimula a impunidade de outros e eu lamento que estejam comemorando, porque ainda há o risco de serem soltos outros milhares de presos. Inclusive, eu tuitei agora há pouco falando que muitos daqueles que estão comemorando a saída hoje de Lula vão sofrer com essa criminalidade que vai retornar à sociedade. Lula foi solto por conta de uma decisão do STF que derrubou a prisão após condenação em segunda instância. Eduardo Bolsonaro afirma que já há mobilização no Congresso para reverter essa decisão do Supremo. Inclusive na Câmara, na CCJ, essa semana já foi antecipado pelo presidente Felipe Franciscini que será apautada a relatoria da deputada Carolina Detoni, da PEC 410 de 2018, para que corra o mais rápido possível. Isso daí visa reduzir os danos. Não pode ser o Brasil o único país do mundo em que o bandido vai ter direito a recorrer até a terceira instância. Quantas vezes a gente já não viu aqui nos programas policiais ou nas rotinas, as notícias que os senhores dão, daquele bandido que percorre a ficha criminal dele depois de preso, percorre o quarteirão inteiro. No campo político, Eduardo Bolsonaro comentou sobre a atual situação do PSL e afirma que o presidente Jair Bolsonaro está de saída do partido. Eu achava que era bem claro que todos nós estaríamos juntos com o nosso maior líder, inclusive com as bandeiras que elegeu Bolsonaro presidente em 2018, que a gente seguiria com essas bandeiras no exercício dos nossos mandatos. Não tem sido bem assim. Infelizmente, alguns poucos do PSL já viraram políticos padrão. E a gente acredita que o mais provável seja a saída do PSL. Se a gente vai para um partido novo a ser criado ou se vamos migrar para outra legenda já existente, isso aí vai ser decidido, eu acredito, até que em breve. O deputado federal Eduardo Bolsonaro aproveitou para fazer um resumo das primeiras ações do governo Jair Bolsonaro. Ele fez uma avaliação a respeito desse primeiro ano de mandato. O balanço é o melhor possível. Bolsonaro está conseguindo retomar os empregos, está fazendo tudo o que ele falou durante a campanha, decreto flexibilizando o acesso às armas, em que pés não serem ideais. São os possíveis nesse momento. Vide que o Senado derrubou um desses decretos. A taxa de juros é a menor da história do Brasil. A gente está tendo risco do Brasil lá embaixo. E o investidor começa a ter confiança de investir no Brasil.